O Galaxy S20 Ultra é o que há de melhor em celular Android até o momento, ou pelo menos precisa ser, já que ele é o não dobrável da Samsung mais caro lançado por ela até agora. Será que a empresa consegue te convencer a desembolsar a grana? Ou é melhor dar entrada em uma casa própria? É o que a gente vai tentar te responder hoje. E se claro, você gostar do S20 Ultra tem links para as principais lojas na descrição. A verdade é que a Samsung já está dando um belo de um desconto semanas depois do lançamento, e comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais e mais vídeos pra você. Não se esquece também do comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão de Google Chrome e Firefox, compara preços, testa cupons automaticamente, ainda te permite criar alertas para você sempre pagar mais barato e bora pro review. Smartphones não precisam trazer grandes revoluções todos os anos, faz tempo que a gente sabe disso. Mas quando uma marca faz o bafafá que a Samsung vinha prometendo e ainda sobe os preços dos equipamentos, bem, é necessário realmente trazer algo novo. Lembra quando a gente reclamava que os anos de linha S do iPhone sempre eram sem graça? Olha, a Samsung depois de um upgrade bem interessante da linha 9 para 10, fez questão de quebrar a série de grandes mudanças e pequenos upgrades alternados e lançou o S20, que é basicamente uma nova geração real-real logo após outra geração. Ou pelo menos é assim que a Samsung quer que a gente pense ao mudar algumas coisas por fora e alguns conceitos do produto. Acho que vale dar ênfase no fato de que mais do que nunca a Samsung tem investido em fabricar componentes e vender para outras empresas. Então as principais diferenças que veremos por aqui em câmera, tela, bateria, conexão e até mesmo no processador, são pontos que a Samsung fez para movimentar o mercado e não só para deixar os seus usuários felizes. Vamos começar falando então da construção e dessas mudanças que fazem com que o S20 pareça tão atual. O ponto mais aparente é claramente o jogo de câmeras, que virou o dominó, cooktop ou qualquer outro nome que você queira dar. Huawei fez isso no começo do ano passado, Apple optou por um módulo até que similar para que todas as lentes ficassem uma perto da outra e pá, Samsung não quis ficar de fora. Esse módulo é bem mais interessante por aqui com duas camadas do que no S20 normal ou no Plus. Mas olha, simplesmente eles ficaram com preguiça de fazer todo o resto da traseira ou tentar achar uma cor que preste para o aparelho. O iPhone Pro é mais sóbrio, eu sei, mas poxa preto e cinza é muito sem graça. O Corona nem tinha estragado a linha de produção ainda, dava para eles terem sido mais criativos e trazerem mais cores. Aliás, ter é melhor que não ter, mas a capinha de plástico que vem na caixa do 2020 Ultra não chega aos pés de mais de R$ 7 mil que você irá pagar nele. Ela nem precisava ser transparente, já que a traseira é bem sem graça como eu já falei. Uma capinha melhor e fosca como a que apareceu no Xiaomi Mi Mix 3 e aparecer muito mais de um executivo ou de um Pro. Deixa para quem tem um A51 com aquele desenho traseiro lindão e cores mais divertidas ficarem com a capa transparente. Aliás, peguem o modelo cinza que é bem melhor e um pouco mais interessante do que o preto que a gente tem por aqui. O que essa capinha traz de interessante, no entanto, é que como ela passa um pouco da tela, da altura da tela, o celular fica bem mais protegido. O acabamento Gorilla Glass 6 promete riscar do mesmo jeito que o 5, mas ser mais resistente em quedas, principalmente nas quinas, então você tem meio que uma ajuda dupla. Além disso, com essa borda da capinha mais saltada, a tela do S20 Ultra fica basicamente reta, me lembrando muito a experiência com qualquer outro modelo da linha A. Um movimento no mínimo interessante, já que logo logo devemos ter as telas Waterfall, que vão justamente no sentido contrário, então gostei. A tela, aliás, de 6.9 polegadas é muito do que a gente já viu no S10, AMOLED, possibilidade de usar HDR10 Plus, resolução máxima Quad HD, brilho pra caramba para sair na rua, cores saturadas que vão te fazer falar, nossa, que telão muito louco, e claro, a frequência de 120 Hz, que é o grande diferencial. Com relação ao brilho, o GSM Arena atestou que o S20 tem basicamente os mesmos valores do S10, que são quase iguais do iPhone 11 Pro Max, e o S20 Ultra consegue superar isso por mais ou menos 10%, ponto pra ele. Afinal, a Samsung nem comentou disso ao anunciar o Dynamic AMOLED 2X, que é esse painel aqui. Eu acho que o aumento de brilho está mais relacionado até com bateria do que com a tela por si só, apenas o Oppo Reno 3 Pro, que tem atualmente tela tão brilhante quanto essa. Agora, tela legal, linda né? Tela com menos borda ainda, tela com menos notch. Gente, o S20 fez questão de evoluir em várias frentes só no display, mas os ganhos começaram a ficar marginais, e é isso que a gente vai ver daqui pra frente. O S10 faz tipo 95% do que o S20 faz em alguns pontos, e está saindo muito mais caro melhorar 10% aqui, 5% ali, isso daí é maturidade dos celulares. Para fechar um pouco mais de construção, temos o carregamento sem fio atualizado para até 25 watts, NFC e P68 igual todos os últimos modelos, a manutenção do som estéreo em basicamente a mesma qualidade que da linha anterior, e infelizmente a retirada do P2, tal como no Note 10 Plus. O aparelho tem também basicamente o mesmo tamanho que o último modelo da linha Note, mas é um pouquinho mais gordinho, mais pesado, com 220 gramas contra 196 do Note 10 Plus. A pegada é facilitada pela proporção de tela, que agora é de 20 por 9, e claro pelo ângulo um pouco menor tanto da tela como da traseira. Mas na boa, o que mais incomoda mesmo é o quanto ele esquenta, e eu acho que já está na hora de a gente começar a falar um pouco dessa polêmica. Os Estados Unidos receberam o S20 com o Snapdragon 865, e basicamente o resto do mundo terá a versão com o Exynos 990. Esse chipset da Samsung é basicamente pior que o Snapdragon em várias frentes, em outras ele só é meio ruim mesmo. O Galaxy S20 com Exynos, ele não parece um topo de linha de 2020, ele parece um de 2019. Para começo de conversa, vamos dar uma olhada em benchmarks. Como eu não tenho um Snapdragon 865 aqui, eu vou utilizar o vídeo do Mr. Who's the Boss para pegar os dados e mais alguns testes da internet. Neles o AnTuTu acusa valores entre 550 mil e 568 mil pontos. O Exynos, por sua vez, teve uma volta de 513 mil pontos aqui na minha mão, mas conforme eu fui rodando novos testes, em sequência esses valores caíram para 486, 455 e 463, respectivamente. O OnePlus 7T com o Snapdragon 855 Plus já conseguiu números um pouco melhores do que esses em rodadas ruins do S20 Ultra. E o Matheus já confirmou no comparativo entre o S10 e o S20, que ou já saiu ou está pra sair, que o modelo do ano anterior é bem menos instável no seu desempenho. O que eu tô tentando falar aqui não é que o S20 Ultra é ruim, meus amigos, mas o modelo com Exynos 990 claramente tem que ser mais barato que o Snapdragon, porque também é pior. E olha, precisa receber um update para segurar um pouquinho no calor. Tomara que esse update chegue, mas isso não quer dizer de novo que ele é ruim. Afinal, se no ano passado já era bom e o desempenho conseguisse ser superior, está ótimo. Com 12 GB de RAM no modelo base e 16 GB por aqui nesse modelo, tudo com boa velocidade, eu consegui resultados bem legais na hora de editar vídeos no Premiere Rush e também no DeX, que olha, está cada vez melhor. Quem dera se a Samsung investisse mais tempo e dinheiro nele. Aliás, isso é padrão, mas eu vou reclamar, tá? Topo de linha da Samsung tem apenas dois anos de atualização, então você começa a ser forçado a fazer upgrade daqui um tempo. Por outro lado, eles gostam de mandar funcionalidades novas para modelos antigos, então o single take, o modo pro, diferenciais da linha S20 agora estão no S10 e no Note 10. É tipo uma faca de dois legumes. Nunca que a Apple ia acabar de dar suporte tão cedo, mas nunca que ela ia mandar funcionalidades novas para os modelos antigos, então vi de modo noturno que poderia ter aparecido por lá e não aparece. No S10, no S9, tudo apareceu esse modo posteriormente. Acho que com isso podemos até passar para outro ponto importante que são as câmeras. Esse é provavelmente o maior diferencial do Ultra, câmera quando comparado com o modelo normal. Para resumir, a única câmera que se mantém igual é a ultrawide de 12 megapixels e o sensor time of flight de profundidade, presente no S20 Plus, de resto é tudo sensor diferente. Vamos começar falando então dos 108 megapixels da câmera principal. Como sempre, esses valores enormes de megapixels não são utilizados a todo momento. Esse sensor é um tetracel que consegue pegar os 108 megapixels e usá-los de diferentes formas dependendo da luz. No geral, o resultado é uma foto de 12 megapixels com resultado similar de definição que modelos com uma lente desse tamanho. Mas como o sensor é maior, ele consegue levar a melhor em baixa luz, mesmo em vídeo, onde a evolução foi muito maior. Mais do que melhorar fotos no geral, esse sensor deixou ele mais estável em várias situações de luz. Outro ponto que muita gente reclamou, mas que é uma característica desse tipo de sensor maior, é a menor profundidade de campo, que acaba por desfocar áreas um pouco mais afastadas do foco. Se por um lado era justamente isso que a gente procurava no modo retrato e no modo de vídeo, para parecer mais com câmeras DSLR, por outro, o foco é mais difícil e o canto da foto fica um pouquinho mais estranho. Para quem quer exatamente esse efeito, o modo Pro ajuda, mas para vídeo é complicado, já que não temos todas as mesmas ferramentas disponíveis nativamente. O S20 Ultra é realmente mais Pro, já que exige que você tenha mais cuidado para a foto não ficar desfocada, quando comparado com o S20 Plus, que é tipo clicar e pronto, muito mais confiável. Outro diferencial do modelo Ultra é que com essa lente de 108 megapixels ele vai até 3.9 vezes de zoom com o sensor, depois pula para o telephoto de quatro vezes, tem um resultado bem legal e que vai até ali umas 5, quiçá 10 vezes muito bem. Algumas pessoas falaram que 30 vezes ele vai bem legal e eu acho que ok. Acho que junto com a gravação em 8K, falar que o S20 Ultra faz 100 vezes de zoom é puro marketing, já que são duas funções que sinceramente ainda não são tão úteis assim. De novo, 30 vezes as fotos são usáveis, depois é basicamente uma aquarela, mesmo em ótima luz. Se a Samsung tivesse dito que 30 vezes era o máximo e que 100 vezes estava ali só para alguma ocasião, legal, mas de novo, muito marketing em cima. A lente ultrawide aliás recebeu um upgrade muito legal e vai bem melhor agora em média luz. Em boa luz a câmera do S10 já era boa, mas faltava estabilidade para outras situações, coisa que alcançamos por aqui. Na frontal também temos uma pequena evolução quando comparado com o modelo Plus. Apesar do sensor quad pixel de 40 mega entregar fotos na mesma resolução de 10 megapixels do modelo mais barato, por padrão, temos um pouco mais de definição e resultados melhores também em média luz por conta dos pixels maiores. A diferença é muito sutil, mas agrega a essa câmera que já era bem completinha. Temos vídeo com 4K 60 frames disponível, o modo de câmera lenta com a frontal, o modo de desfoque em vídeo que muda para 1080p e os stickers de realidade aumentada. Então, na boa, não é um salto enorme nem o avanço em HDR que eu gostaria que tivesse, mas já é uma câmera muito competente e completa. Com relação a vídeos eu já comentei um pouco das capacidades de cada lente, olha, se você tentar gravar com cada uma delas separado o resultado é muito bom. O problema continua sendo transitar entre as câmeras durante a própria gravação, coisa que até hoje apenas o iPhone se esforçou para fazer bem. Por aqui, a cada troca de lente parece como se ela tivesse sido ligada pela primeira vez, ajustando o foco e a exposição. Tudo isso eu estou falando em 4K, já que em 8K a gravação serve apenas para a lente principal. Ela te dá uma sensação de estar meio gelatinosa no preview, mas depois de gravado o resultado está muito legal e estabilizado. Como sempre o problema do 8K é que ele não adiciona tanto assim para pesar 800 MB por minuto. As fotos tiradas enquanto se grava saem bem e não, não dá para editar vídeos em 8K no celular, você precisa transformar em 4K antes de seguir em frente. Na boa, o 8K do S20 é ruim por usar o sensor telephoto, mas por aqui com a lente principal é muito mais interessante e utilizável. Os sensores mais adaptados à baixa luz também fazem um modo hiperlapse noturno bom e gravações em baixa luz melhores. Essas funções, elas só saiam bem no modo de foto das gerações anteriores e o vídeo ficava para trás. Ter uma ajuda na captura de luz no sensor ajuda muito a melhorar essa parte de forma nativa. No fim, o S20 Ultra não é um disruptor, mas é um celular bastante completo em câmeras e que tem as suas peculiaridades, com uma profundidade de campo menor e o foco um pouco pior. Eu sinto falta do modo Instagram e do modo Pro para vídeo, mas a Samsung ainda se sai bem no primeiro quesito e dá para baixar alguns aplicativos por fora no segundo. Mas temos de fechar falando de um terceiro ponto importante, a bateria. O Exynos 990 consegue ficar atrás em todos os benchmarks que o Snapdragon e ainda assim gastar mais bateria. A gente comentou, ele esquenta e passa a gastar mais com o tempo. Isso faz com que mesmo com 5.000 mAh, o S20 Ultra gaste perto de 20% em uma hora de Arena of Valor com 120 Hz Full HD ligado e mais de 10% apenas com o YouTube rodando. Deixar a tela em Quad HD com 60 60 Hz traz um benefício para ela, mas deixar em 60 Hz com 1080p é ainda melhor e faz com que facilmente o S20 Ultra chegue a mais de um dia de uso. Olha, de novo, ele vai até que bem com seus 5.000 mAh, mas ficou abaixo do que eu esperava depois de usar um Mi Note 10, que com o seu Snapdragon 730G consegue aguentar muito mais tempo usando. Pelo menos temos um carregamento de 25 watts na caixa, o que leva o aparelho de 0 a 100% em uma hora e a possibilidade de carregá-lo com 45 watts. A diferença, no entanto, é pouca, pulando de 60 para 70% mais ou menos de carga em 30 minutos. Um ponto legal do carregador que vem na caixa é que os dois lados são USB-C e dá para compartilhá-lo com o MacBook Air ou com qualquer outro equipamento que você tenha que seja USB-C. Muito bom! E como na geração anterior, o S20 Ultra consegue carregar outros equipamentos sem fio e aprimorou a velocidade do seu próprio carregamento em bases também sem fio. O Galaxy S20 Ultra, no fim, é um aparelho que trouxe evoluções legais, mas que contou mais história do que realmente é, para poder sair mais caro, claro. O modelo com Snapdragon é bem interessante, mas o com o Exynos está capado, o que não faz dele ruim, mas apenas parelho com outros modelos bem mais baratos que ele. As câmeras trazem avanços incrementais legais e melhoram bastante em fotos e vídeo em média e baixa luz. O zoom também é bom e olha, é uma real evolução perante o ano passado, mas a pouca profundidade de campo pode pegar de surpresa desavisados que terão fotos desfocadas. Na boa, eu gostei do S20 Ultra e eu quero usá-lo para fazer alguns vídeos pessoais, mas é muito, mas tipo, muito complicado recomendá-lo pelo preço. Tal como sempre foi difícil falar de iPhone. Olha lá a Samsung ficando bastante parelha com a Apple. Agora, se você gostou dele, tem links na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário, deixe um like e, claro, não se esquece de se inscrever por aqui. Tem vídeo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais!